Uma coleção preserva um pouco da memória de um dos pioneiros da indústria de São Paulo. O império criado pelo conde Francisco Matarazzo não existe mais. Restam documentos e embalagens de produtos usados no cotidiano dos brasileiros que foram recolhidos há 30 anos por um colecionador. O busto de bronze é uma das peças mais imponentes da coleção. Ficou exposto durante anos em uma das antigas fábricas do Conde Matarazzo. O imigrante italiano, que começou a vida como mascate e construiu um império, chegou a empregar 30 mil operários em mais de duas centenas de indústrias, que fabricavam quase tudo. Sabonete de luxo, ao mesmo tempo que tinha sabão de coco, óleo de algodão, tecidos, metalurgia, produtos químicos, licores, então pregos, caixas. De tão fascinado pelo negócio dos Matarazzo, José Antônio passou os últimos 30 anos juntando peças que remetem à história do grupo. No arquivo, fotos das fábricas, anúncios antigos, embalagens, recortes de jornais. Também louças e porcelanas da marca Matarazzo fazem parte do acervo, que ele mantém no apartamento onde mora. O ponto forte da coleção são as embalagens dos produtos Matarazzo. carimpadas em feirinhas de antiguidade, na internet, com antigos funcionários e até algumas que ele encontrou no lixo. Então tem aqui, ó, uma lata de margarina vegetal, latas de biscoito, de óleo e essa aqui, uma lata de glicerina branca. Embalagem de 1920 e com o produto dentro. Não faço a menor ideia. O amido de arroz, pela embalagem, dá para deduzir que era para engomar roupas. São peças do cotidiano e quanto mais do cotidiano elas são, mais raras elas são. Então, quem guarda hoje uma lata de óleo, uma embalagem de margarina, então essa é a raridade da coleção. Num galpão, José Antônio guarda o item mais curioso do acervo. Uma ambulância equipada com um balão de oxigênio e maca, que permanece do mesmo jeito que era usada na fábrica para socorrer operários. A industrialização de São Paulo, a industrialização do Brasil, tem toda a conexão com o trabalho do conde Francisco Matarazzo. Isso tem que ser lembrado, isso tem que ser preservado, para que as pessoas entendam como que o Brasil se industrializou. Então, vamos lá.